Abre aspas, a força portentosa da hereditariedade aqui, como em toda parte, em todos os tempos, arrasta para os meios mais adiantados, enluvados e encobertos de tênue verniz de cultura, trogloditas completos, fecha aspas, para complementar um pouco, abre aspas, sempre que um abalo profundo lhes afrouxa em torno, a coesão das leis, eles surgem e invadem escandalosamente a história, fecha aspas. Para se pensar.